A Câmara Municipal de Sesimbra foi distinguida com o selo de qualidade do serviço de águas pela qualidade exemplar da água para consumo humano. Esta distinção, que diz respeito aos anos de 2020 e 2021, reconhece o trabalho desenvolvido pela autarquia quer na melhoria e ampliação da rede, quer na modernização do sistema de abastecimento. A substituição de condutas, os melhoramentos na central da apostiça onde nos encontramos, a entrada em funcionamento de uma nova captação na IANA ou a criação de um cadastro de infraestruturas são alguns dos exemplos deste investimento. Outro passo importante foi a aprovação em 2020 de uma candidatura que engloba a aquisição de um software de gestão de redes de distribuição. Esta ferramenta vai permitir fazer a telegestão do abastecimento a partir dos dados recolhidos nos medidores caudais, controladores de pressão e válvulas redutoras de pressão que têm vindo a ser instalados nos reservatórios em vários pontos da rede. A qualidade da água para consumo humano no Conselho de Sesimbra é verificada através de análises periódicas efetuadas por uma entidade certificada e que está prevista no Programa de Controlo de Qualidade da Água. Por isso, já sabe, sempre que abrir a sua torneira, lembre-se que a nossa água é de excelente qualidade e é mesmo uma das melhores do nosso país. O concurso em Sesimbra Natal é no Comércio Local e Tradicional está de volta, com o objetivo de apoiar e valorizar o comércio local e tradicional e promover ao mesmo tempo hábitos de consumo locais. O concurso em Sesimbra Natal é no Comércio Local e Tradicional decorre até o dia 6 de janeiro de 2022 nas três freguesias do Conselho, mas sabe mais em sesimbra.pt. Participe e ablite-se a muitos prémios. A Câmara Municipal de Sesimbra está a proceder ao reforço da pintura de passadeiras em todo o Conselho. Esta campanha iniciou-se junto aos estabelecimentos de ensino da freguesia do Castelo para garantir a segurança dos alunos. Em seguida foram pintadas passadeiras na Avenida da Liberdade, na Vila de Sesimbra e também na freguesia da Quinta do Conde, onde está a ser dada assim prioridade às passadeiras junto às escolas em zona de maior movimento. Cerca de 20 alunos da Escola Básica Integrada da Quinta do Conde participaram na plantação de vários sobreiros no Parque da Várzea, na freguesia da Quinta do Conde. A iniciativa fez parte da campanha de reflorestação do Parque Ecológico da Várzea e que é dinamizado desde 2014 pela ANIM, em parceria com a Câmara Municipal de Sesimbra. Em sete anos, esta campanha já permitiu a plantação de mais de 5 mil exemplares de árvores e arbustos. O Museu Marítimo de Sesimbra tem uma nova mascote, chama-se o Polvo Serafim e foi apresentado no Dia Nacional do Mar. Esta mascote é uma personagem criada a partir de uma das espécies marítimas mais emblemáticas de Sesimbra, o Polvo. O Polvo Serafim vai, através do Serviço Educativo do Museu, contar histórias sobre a pesca e sobre o mar e a sua preservação aos mais novos e ainda recolher memórias dos visitantes do Museu. Este projeto dá assim continuidade ao trabalho desenvolvido pelo Museu de Sesimbra na divulgação da história do Conselho num percurso que tem sido reconhecido e premiado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto